É pra frente que se anda, sabe? Essa frase maravilhosa, é pra frente que se anda, é pra frente que se anda, é pra frente que se anda. Então, Edward Bach, o criador do repertório que descobriu os florais de Bach, ele sabia que era pra frente que se anda, porque é pra frente que se anda, pra frente que se anda. Tem tanta gente que procrastina na vida, procrastinar é um preço muito, muito alto, imagina que tem gente que vai deixando pra depois, ela sabe tudo que ela tem pra fazer, ela sabe dos seus talentos, tem aqueles projetos incríveis, ela vai deixando pra amanhã, vai deixando pra amanhã, vai deixando pra amanhã, sobe assim na beira do trampolim, daí desce, nunca salta, nunca vai, não vai, não vai, não vai, deixa pra depois. Depois é um dia que não tem no calendário, não tem no calendário, não existe no calendário depois. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Intervenções sensoriais resolvem procrastinação. Às vezes a pessoa tá procrastinando por uma lealdade, às vezes tem uma memória transgeracional de alguém que ficou pra trás, de alguém que ficou, ficou, não sei onde, esperando um socorro, esperando uma travessia, esperando um navio, esperando um barco, esperando o alimento, esperando o pai ou a mãe voltar, ficou esperando. Talvez essas pessoas estejam vivendo memórias transgeracionais, de que elas não podem ir pra frente. Você pode resolver isso com intervenções sensoriais, eu tenho dito pra você, N intervenções sensoriais. Você não sabe ainda o que são intervenções sensoriais? Tem um vídeo que eu fiz sobre isso. Intervenções sensoriais ajudam a curar as nossas vidas. Porque às vezes a pessoa já fez curso de tudo quanto é coisa pra ela ir pra frente, fez curso de Excel, fez curso de saltar de paraquedas, fez curso de tanta coisa, de caminhar sobre brasas e, no entanto, não consegue ir pra diante. Então, intervenção sensorial. Fez constelação, não resolveu? Usou floral de bar, não resolveu? Fez prece, não resolveu? Faça mais alguma outra intervenção, porque vai resolver. Ninguém veio condenado ao sofrimento. Os milagres estão reservados pra todos nós. A gente só precisa sair da dimensão reativa, das crenças limitantes, de que eu acho que isso não é pra mim, acho que comigo não dá certo, acho que, infelizmente, tem tanta coisa boa no mundo, mas não é reservado pra mim. Bem, então existem os florais de bar. Um floral de bar maravilhoso, que pode ajudar você sobre isso, é o larte. Vai pra frente. Vai pra diante. Larte é o floral do vai, do realiza, do materializa. Salta, larga o trapézio e vai pro outro. Vai com fé que agora já tá na hora. Já está na hora de ir pra ação. Diz que tem aquela história do que tinha três sapos, e os três decidiram pular, quais deles que pularam? Só aquele que tomou o larte. Porque quem não toma larte, às vezes, fica só na decisão e não realiza. Larte é o floral da realização. Vai que você consegue, vai que você realiza. Vai, se joga, salta, vai pra frente. Eu conheço um moço, por exemplo, que ele tem a energia do larte. Quando ele era menino, o irmão dele trancou ele no quarto e falou, você vai aprender a tocar bateria. E aí ele aprendeu a tocar bateria, porque ele foi. Ele não tem jeito de aprender a nadar na teoria. Você só aprende a nadar nadando. Então esse moço aprendeu a tocar bateria. Eu perguntei, como você aprendeu a tocar bateria? Então foi uma barulheira lá no quarto. Ele falou, nada, era nos cobertores que eu aprendi. Isso é energia larte. Quando você tá nessa energia larte, você vai pra frente. Mesmo que você, aparentemente, não tenha nem os recursos necessários. Mas você vai pra diante. Porque você está com fé, com esperança, com autoestima, com a sensação de amor pelo seu sonho e de competência, de autoconfiança que você vai realizar. Larte pra você. Compartilha nas suas mídias, nas suas redes sociais. Conta pra todo mundo que pode todo mundo sair da procrastinação. Eu adoro isso. Amo de paixão. Vai que é sua. Vai que você merece. Um abraço feliz pra você. E conta pra todo mundo. Inscreva-se no meu canal do YouTube também, que eu estou aqui colocando um monte de conhecimento pra que você possa ir além. Ir além de tudo. Tchau, 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 tchau.